A última sexta-feira de novembro passou a ser aguardada por brasileiros à espera de descontos considerados imperdíveis. Mas algumas ofertas podem se transformar em dor de cabeça, uma ressaca pós-compra. Fizemos este vídeo para entender o que é furada e o que é bom de comprar na Black Friday. Ah, e é claro, reunimos algumas dicas de como evitar cair em armadilhas. Em 2020, a Black Friday virou uma oportunidade de tentar reaquecer o comércio após meses de pandemia e vendas em queda. Mas não só os comerciantes têm boas expectativas para a data. Segundo pesquisa da empresa de tecnologia Melius, pouco mais de 70% dos brasileiros pretendem fazer compras na data. Entre os itens mais desejados estão eletrodomésticos, eletrônicos, produtos de perfumaria, cosméticos e também os smartphones. Agora, em economia, uma coisa é ter a intenção de comprar, outra é realmente comprar. Isso porque alguns itens tendem a ter melhores descontos nessa época do ano do que em outros. Um exemplo bom disso são os brinquedos, que em geral ficam mais caros no final do ano, devido a uma regra básica do consumo, a demanda. Além do Dia das Crianças, o Natal é outra grande data para fabricantes e vendedores de brinquedos. Com base nos dados que a gente coletou do ano passado, teve uma categoria que se mostrou mais interessante em termos de precificação próxima ao Natal, que são os brinquedos. Então, a categoria de brinquedos teve promoções mais atrativas próxima ao Natal, depois do Black Friday. Fora essa categoria, todas as outras tiveram promoções atrativas, incluindo itens de supermercado. Então, o item que foi mais vendido no Black Friday 2019, que passou pelo Promobit, foi papel higiênico. Kit de cueca também vendeu bastante. Então, acho que a gente cria, o consumidor geralmente cria aquela expectativa dos itens mais caros, eletrônico, smartphone. Só que no final tem oportunidade em todas as categorias, até os itens do dia a dia, acaba aparecendo bem barato e sendo uma boa oportunidade de compra. Se você quer dicas de produtos que têm mais cara de presente e estão na lista das promoções de verdade durante a Black Friday, fique atento aos livros. Nos anos recentes, foram eles que tiveram os melhores descontos, e não apenas a versão física, mas os e-books e os leitores digitais de livros também. As promoções chegaram a quase 80% em média. Uma outra tendência que tem sido observada é a mudança no comportamento dos consumidores, devido à pandemia de Covid-19. Muitas pessoas acabaram incorporando os hábitos de compras online e agora, mesmo depois da reabertura das lojas físicas, pretendem manter isso. Cerca de 80% dos consumidores brasileiros que foram entrevistados pela empresa de tecnologia Célio, disseram que continuarão comprando presentes online para feriados. E 67% descobriram pelo menos uma nova forma de comprar online que vão manter. Várias empresas que entraram efetivamente nesse mercado, elas não conseguiram cumprir as metas no sentido de entregar para o consumidor aquele produto, principalmente na data combinada com o consumidor. Então esse foi um grande problema. O outro foi que, buscando aí estar também no mundo criminal, vamos assim dizer, várias fantasmas apareceram colocando várias ofertas para o consumidor, preços imbatíveis, condições de entrega imbatíveis. Na verdade, eram empresas fraudulentas, o consumidor enviava os dados, o dinheiro e não recebia o produto. Uma dica que pode ajudar muita gente nas compras online é a lista elaborada pelo Procon de São Paulo. Ela contém sites que foram reprovados pelos consumidores e, portanto, podem ser evitados. As reprovações são dadas devido a reclamações de clientes no Procon e que a empresa não respondeu ou não foi encontrada para comentar. Outro fator que deve ser levado em consideração são as finanças. Sempre é bom avaliar com calma se a compra é realmente necessária, se o orçamento dá para pagar e se a promoção da Black Friday é realmente boa. Segundo a pesquisa da Amelius, os brasileiros pretendem gastar entre 500 e 1.000 reais na data comemorativa desse ano. A primeira coisa que a gente tem que falar pelas nossas experiências é que Black Friday não é só um dia do ano. Black Friday agora é em janeiro, fevereiro, março, abril, desnamorado, dia das mães, dezembro. Então, tem Black Friday o ano inteiro com outros nomes. Então, essa é a primeira dica que a gente dá para o consumidor. Esta agora não será a última oportunidade. Nós teremos pós-Black Friday, teremos saudão de Natal e no final do ano. Quer dizer, aquela oferta que ele está achando que é imperdível, que realmente ele não pode deixar de comprar, não se assuste. Ela sempre vai acontecer. Então, esse é o primeiro ponto. O outro ponto é que o consumidor que desejar fazer essa compra de um produto, para saber se aquele preço de fato é um preço imperdível, ele tem que ter monitorado o preço desse produto ao longo dos últimos meses. Qual parte do meu orçamento eu devo dedicar a isso? Vamos seguir a lição dos economistas? É aquela partezinha que a gente tem que reservar sempre de poupança, que é de 10% a 20% que a gente ganha. Vale lembrar que a Black Friday é uma data comercial importada dos Estados Unidos. O evento teria surgido por volta do século XIX. E uma das hipóteses é que o nome seria uma referência a uma expressão criada durante o período de crise na Bolsa de Valores. Com o tempo, ela teria sido apropriada pelos lojistas para essa data. A primeira Black Friday brasileira foi realizada em 2010 e foi feita apenas por lojas virtuais. Desde então, a data tem se tornado uma das mais rentáveis para o comércio nacional. E é uma das datas mais rentáveis para a fábrica de meme. Um produto tipo exportação que o brasileiro se orgulha nas redes sociais. Se você for fazer compra na Black Friday, não se esqueça de levar em conta as dicas desse vídeo. Pesquise, compare e faça as contas para saber se cabe no seu orçamento antes de sair por aí comprando por impulso. Para mais vídeos como este, acesse nosso canal.